Será que vocês podem informar onde fica a sala das aranhas? Onde está o outro? Vem aqui, rei do crime. E o nome é Atrevido. Você tem mesmo que ser bem atrevido para desafiar a mim. Eu estou acabando com a sua família. A polícia tem o seu filho e eu tenho você. Meu filho! Você é inútil e fraco! Você é fraco, William! Inútil! Dessa vez a luta é minha! Pai, não! Pai, não! Agora você é meu! Não, você é meu! Aguenta aí, Moby Dick. É hora de entregar você. Vazio! Não agora! Não podemos deixá-lo escapar. Segure firme, amigo. Agora nós vamos para baixo. A única coisa que vai para baixo é você. Será que ele é bom em aterrissagens a sério? Indefeso como uma baleia encalhada. Receio que o rei do crime ainda vai ser o último a rir. Camaleão, como você adivinhou? Posso ver através dos disfarces. O verdadeiro rei do crime deve ter feito a troca na central do crime. Bom, pelo menos ele ainda tem um disquete que prova que o Peter Parker é inocente. Espere um pouco. Se pode ver através dos disfarces, quer dizer que pode ver através do meu. Não. Eu respeitei o seu direito de privacidade. Eu sou um grande adepto da constituição e da lei. Essa corte considera Richard Fisk, Susan Choi e o criminoso conhecido como Camaleão, culpados. Essa corte está disposta a mostrar clemência, mas vocês têm que delatar seus cúmplices se é que existem. Algum sacrifício tem que ser feito. Parker, tenho que pedir desculpas pelos problemas que você enfrentou. Eu não tinha percebido que meu filho estava roubando segredos. É duro acreditar que tenho que engolir essa. Eu não posso mostrar que sei quem ele é. Mas cuidado, rei do crime. O Homem-Aranha. Sabia.